Olá turminha do quinto ano, hoje é terça-feira, nossa aula de ciências, né, dia 27 de outubro. Bem, hoje nós vamos, lembrando pra vocês que hoje nós vamos utilizar a portilha, que todo mundo recebeu, correta, eu acho que foi em agosto que a gente recebeu essa portila aqui, tá? Bem, antes nós vamos fazer a correção da atividade da semana passada. Na 231 dizia o seguinte, Pedro pegou seu caminho de controle remoto para brincar, mas ao acionar o botão para ligar, percebeu que o brinquedo ele não funcionava, então Pedro abriu o compartimento das filhas e verificou que ele estava vazio. Ah, qual é a função das filhas no caminho de Pedro? Ela tem o que? Ela tem a função de gerar energia elétrica para o funcionamento do carrinho. Então você coloca lá para gerar energia elétrica. Bem, Pedro foi com seu pai ao supermercado para comprar filhas novas para o carrinho. Qual o cuidado eles devem ter ao comprar as filhas para que o carrinho funcione corretamente? Eles devem comprar as filhas com o tamanho corretamente, certo? E C, ao colocar as filhas no carrinho que Pedro deve fazer para garantir que o brinquedo funcione corretamente? Ele deve colocar as filhas na posição correta, porque se você observar, elas têm um lado que ela fica de um jeito e do outro ao contrário. E D, depois de um certo tempo, as filhas do carrinho ficaram fracas e ele parou de funcionar. Após substituir as filhas pisadas, onde Pedro deve descartar essas filhas? Em um local adequado, porque dentro das filhas tem substâncias tóxicas que podem fazer muito mal para os seres ricos. 232, as estruturas apresentadas na imagem ao lado são chamadas de placas fotovoltaicas e fazem parte de um tipo de usina elétrica. A, escreva a letra anterior a cada uma das letras, seguindo a ordem alfabética e descubra o nome desse tipo de usina, que é a usina solar. E B, assinar um recurso natural utilizado nesse tipo de usina, a luz solar. E 3, encontre e circule no diagrama quatro recursos renovados. Então, no diagrama você vai encontrar água, Você vai encontrar urônio, Você vai encontrar gás natural, Vento, E só. Ah, tia, mas eu encontrei plástico, Eu encontrei gato, Mas aí eu estou pedindo recursos naturais. Gato não é um recurso natural, ele é um ser vivo. O plástico também não é. Ó, e escreva o tipo de usina elétrica em cada um dos recursos. A água, é o que? A usina hidrelétrica. A de urânio, termonuclear. A de gás natural, termoéptica. E a de vento, é a alta. Passando para 237. Nós teríamos que encontrar as palavrinhas ali, ó. Letra A. São responsáveis por fornecer energia elétrica em um circuito elétrico. Exemplos. Pilhas e baterias. Que nome é esse? Geradores. B. Dispositivo que transforma energia elétrica, principalmente em energia luminosa. E é utilizada para iluminar ambientes. Lâmpada. C. Surge quando o circuito elétrico está fechado. Ela percorre os fios condutores. E faz os equipamentos elétricos funcionarem. Corrente elétrica. Corrente elétrica. Materiais utilizados para encapar aqui os condutores, visando evitar choques ou curtos circuitos. Isolamos. E C. E é materiais utilizados para conduzir energia elétrica em um circuito elétrico. Condutores. E na 2 nós teríamos que identificar o circuito elétrico dos componentes abaixo. Onde tem um equipamento elétrico, você vai colocar lá na lâmpada. Gerador elétrico. É a pilha. Fio condutor. São esses fios, né? Por onde está passando a corrente elétrica. E o interruptor é onde o botão de liga e desliga. Pronto. Aí vamos pegar a nossa postiga. E vamos acompanhar a leitura. E aí a Tia Débora vai fazendo a ressalta, tá? A luz, ela é muito importante em nosso cotidiano. Pois nos permite enxergar o que está ao nosso redor. E quando falta energia, aí a gente percebe o quanto a luz, ela é importante, né? O quanto a eletricidade, ela é importante nas nossas vidas. Durante o dia, podemos aproveitar a luz do sol para iluminar os ambientes da casa. O que contribui para a economia de energia elétrica. Então, quando está de dia, o que é que eu costumo a gente fazer na nossa casa? Não ligar as lâmpadas, né? Durante a noite, ou mesmo durante o dia, em ambientes fechados, geralmente é necessário usar iluminação artificial. Como lâmpadas elétricas, velas, lanternas ou lampiões. A fim de enxergarmos o que está ao nosso redor. Considerando tudo isso, podemos concluir que o sentido da visão está diretamente relacionada à luz. Até porque quando não há luz, a gente não consegue enxergar nada. Fontes de luz. A luz, ela é proveniente de uma fonte de luz. Existem fontes de luz natural, como o sol, né? Aquelas que naturalmente existem no ambiente. E fontes de luz artificial, que são produzidas pelo ser humano. E aí, com fontes de luz artificial, a gente tem as lâmpadas, as velas, quando falta energia, a gente assenta uma vela, ou as lanternas, ou os lampiões. Nessa terceira, você vai escrever na fotografia se a fonte de luz, né? É uma luz artificial ou uma natural. E não precisa responder a quatro e nem a cinco. Continuando. A cento e noventa e quatro, deixa eu dar para explicar já, já. O que é que vocês vão ter que fazer? A gente volta já. A luz e os objetos. Uma fonte de luz natural ou artificial, também pode ser chamada de corpo luminoso. Pois é capaz de emitir luz própria. A televisão e a lâmpada elétrica na cena, que nós estamos vendo aí, são exemplos de corpos luminosos. Porque mesmo que tenham sendo uma luz artificial, elas estão produzindo luminosidade. Além deles, também podem visitar o sol e outras estrelas. As velas acesas, as lanternas ligadas, entre outros. Isso são corpos luminosos, porque produzem luz. Já um corpo iluminado é aquele que não possui luz própria. O solfá, o tapete, o livro e as pessoas, são exemplos de corpos iluminados. Até porque está no tapete. Se eu vou ligar lá o botão de acender ou de ligar, ele não vai. Se ele tivesse esse botão, ele não vai acender, né? Não vai emitir luz. Então, ele é um corpo iluminado. Corpos luminosos são aqueles que produzem luz própria. Corpo iluminado é aquele que não produz luz. observando os corpos iluminados em um ambiente, quando ele recebe luz de um corpo luminoso. Na cena que a gente está vendo, né? Um casal, onde a mulher está assistindo televisão, e o rapaz está lendo um livro. Ele está lendo esse livro porque ele está sendo iluminado. Se estivesse no escuro, ele não ia conseguir ler. Principalmente pela lâmpada, né? Aí nós temos aí um esquema. Ah, o peixe de luz proveniente da lâmpada. Parte da luz que atinge o livro é refletida e chega ao olho do ser humano. A luz que chega ao olho humano atravessa a nossa pupila e outras estruturas desse órgão e atinge a retina, onde a gente consegue enxergar e consegue ler. Enxergamos os corpos quando a luz atinge a retina. E na imagem, vocês observam onde é que está a localização da retina. Ao atingir o corpo iluminado, a luz pode atravessá-lo ou não. Isso depende do material e da expressura do corpo. Materiais que bloqueiam a passagem da luz, quem incide sobre eles são chamados de opatos. Uma porta. Se eu fechar a porta, eu não vou conseguir ver o que está atrás da porta, porque ela está tampando a minha visão. Uma parede. Materiais que permitem a passagem de parte da luz que incide sobre ele são chamados de translúcido. Por exemplo, está aqui esse vidrinho de álcool gel. Se não tivesse, está aqui. Eu vou olhar assim. Ele é um objeto translúcido, porque eu consigo ver, mas eu não consigo ver com nitidez. Materiais que permitem a passagem da luz que incide sobre ele são chamados de transparentes. A lente do meu óculos é uma lente transparente, porque eu consigo ver através dele. O bloqueio da passagem da luz por materiais opatos e translúcidos resulta na formação de sombras. Para que a sombra se forme, são necessárias uma fonte de luz, como o sol ou uma lâmpada elétrica, um corpo opaco e um antiaparo, onde se forma a sombra. Então, por exemplo, nesse esquema aí, nós vemos que a fonte de luz é a lanterna. O corpo opaco é os vantoches que a menina está mostrando. E o antiaparo é onde a sombra está sendo projetada. Geralmente, a gente faz isso quando tenta fazer aquelas imagens que aparecem na parede e aí a gente consegue fazer alguns bichinhos. A luz que incide sobre os corpos opacos e translúcidos também pode ser refletida mudando sua trajetória. Essa interação da luz com os objetos é essencial para enxergarmos o que está ao nosso redor. Os espelhos refletem a maior parte da luz que incide sobre sua superfície. Aí eu volto daqui a pouco na 197, tá? Aí na 198 diz o seguinte. Leia o trecho da história em quadrinhos a seguir. Turma da Mundo. Arcoíris. Oh! Tum! Ih, desculpa, Franjinha, foi mal. Não foi nada, Magali. É que eu estava tentando achar o fim do arcoíris. Dizem que tem um pote de ouro lá. Que nada! Nada de pote de ouro. Nem o tal doente guardião do pote. Nada disso. O arcoíris é só mais um fenômeno natural da natureza. Ó, vocês sabiam disso? Porque existe uma lenda que no final do arcoíris tem um pote de ouro. Mas nada mais é do que uma decomposição da luz, né? Quando as gotículas de água refletem na luz. O arcoíris geralmente se forma quando a luz solar atinge gotículas de água presentes na atmosfera. Geralmente quando está um tempo nublado. Quando depois choveu muito e depois cessou a chuva. Esse canômeno natural está relacionado à decomposição da luz. A luz foi muito estudada por vários cientistas em diferentes locais do mundo. Entre esses estudiosos podemos citar o matemático e físico inglês Isaac Newton. Que em 1672 realizou uma importante investigação sobre as cores. Para fazer essa investigação, Newton fez que um feixe de luz branca incidisse em um prisma transparente e um objeto escuro. Ele observou que a luz que atravessou o prisma se decompôs, surgindo no anteparo as cores do arcoíris. Assim, Newton percebeu que a luz branca é resultado da mistura de todas as cores observadas no arcoíris. O azul, a violeta, o verde, o vermelho, o laranjo, o amarelo. O fenômeno de separação da luz branca e suas cores componentes é chamado de decomposição da luz. Esse processo pode ocorrer naturalmente durante a formação do arcoíris. E nesse caso, ao atingir as gotículas de água presentes na atmosfera. A luz branca emitida pelo sol, ela é decomposta, formando as cores que observamos no arcoíris. Então, o arcoíris nada mais é do que a cor branca que foi decomposta. E na 200, a gente não vai fazer porque esse livro é do módulo do ano passado. Então, tinha no módulo passado o disco de Newton. E aí, quando você girava bem rápido, você ia observar que essas cores iam formar a cor branca. Porque a cor branca nada mais é do que todas essas cores juntas. Então, não tem como a gente fazer. Por isso que a Cheia da Bruna não colocou para fazer, tá certo? Aí, o que é que vocês vão fazer? 194. Você vai observar as cenas a seguir. Temos a figura A e a B. Uma está sendo iluminada artificialmente, a outra naturalmente. Em qual cena podemos dizer que há desperdício de energia elétrica? A ou B. Por quê? 2. Durante o parto do século XIX, a iluminação das ruas e avenidas eram feitas por lampiões. Os acendedores de lampiões eram os profissionais que acendiam os lampiões no fim do dia e os apagavam ao amanhecer. No Brasil, somente por volta de 1879, a iluminação pública passou a ser feita com energia elétrica, sendo o Rio de Janeiro a primeira cidade a recebê-la. Ah, quando acessa, o lampião é um arrode de luz artificial ou natural? Por quê? E a B a gente não vai fazer, tá? Página 197. Primeira questão. Você vai assinar a ilustração que representa corretamente a trajetória da luz que permite a Bruno enxergar a revista em quadrinhos. Só tem um certo. Então, qual é a que está certo? 2. Desembaralhe as letras apresentadas a seguir e descubra o nome de uma das partes do olho humano associada ao sentido da visão. 3. Circule na imagem a seguir o corpo luminoso. Então, só temos aí. Aí, está bem simples, bem fácil. E por último, página 202. Circule a sentença com informações incorretas e corrija no caderno. Então, você vai ler as três e só tem uma errada. Você vai ajeitar ela, o que está errado. 2. Observe a fotografia a seguir. Que fenômeno natural está representado na imagem? B. Assinale o processo sofrido pela luz branca que resulta na formação desse fenômeno natural. E C. Explique com suas palavras a formação do fenômeno natural apresentado na fotografia. Como foi que surgiu ele, tá bom? Então, é isso. Respondam, tá bom? Essa atividade manda para o Tia Débora. Bem simples, bem fácil. Eu acho que vocês vão conseguir fazer, certo? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que o Papai do Céu os guarde e os abençoe. Que a nossa terça-feira seja repleta de muitos bênçãos. Se qualquer coisa tiver dúvida e a Tia Débora de manhã não responda aí. Porque vocês sabem que dia de terça-feira a Tia Débora está na escola. Mas quando for a tarde, estarei lá, se Deus quiser, firme e forte para responder vocês. Tá bom? Um beijo, um abraço e não deixem de enviar as atividades. É muito importante que vocês participem. E a participação de vocês é feita enviando as atividades. Tchau e um abraço. Tchau.